Música 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 Espectadores, ao meu lado a Tagum Kutluiuksel, que é o diretor-geral da Turkish Airlines aqui no Brasil E a Rebeca, que é a gerente de marketing e vendas da Turkish, que é a empresa que mais cresce nesse mercado para o lado de lá, não é isso? Sim, estamos crescendo 20% por ano 20% por ano Enquanto muitos ainda não estão crescendo pouco ou nada, a Turkish continua crescendo e pretende duplicar o número de passageiros internacionais nos próximos anos Tagum, há possibilidade de termos mais um voo da Turkish diário para o Brasil? Em próximos 3 anos, temos planejamentos, talvez começar a inaugurar Rio, porque Rio é a segunda cidade no país É muito, eu acho que é bom para começar Rio, para desenvolver turismo entre dois países O que eu acho importante, telespectadores, é que Brasil e Turquia são dois países que a gente fala que são países diferentes da cultura, da religião e outras coisas diferentes Mas ao mesmo tempo são dois países muito parecidos, o calor humano, as pessoas e muita gente voando pela Turkish faz com que a Turquia seja um destino muito procurado pelos brasileiros Exato Não só um hub Não, a Turquia em si já é um destino Apesar de ter diferenças culturais, religiosas e tudo, o brasileiro e o turco são muito parecidos São super receptividade, uma receptividade muito grande, tentam ajudar o turista, também não falam tanto inglês que nem aqui no Brasil Então eles procuram realmente ajudar o máximo possível O turista chegou, se o brasileiro não fala inglês e o turco também não fala, não tem problema Eles vão dar um jeito de ajudá-lo, aí é o local que ele quer, ou comprar o que ele quiser, ou comer, eles vão dar um jeito A gente vê também em Istambul, muitos guias que falam espanhol, português, francês, alemão Quer dizer, a Istambul, a Turquia, é um país que tem esse lado de receber o turista muito bem Sim, a Turquia tem um planejamento de receber 30 milhões de turistas Então para receber isso você tem que ter uma infraestrutura, você tem que ter pessoas que falam várias línguas E os turcos são muito bons nisso, eles aprendem muito rápido Ver pelo Atagum, aprender o português rapidinho É verdade, o Atagum que chegou aqui no Brasil há 5 anos Há 5 anos atrás, é Para implementar o início do voo São Paulo-Istambul, o voo diário com o equipamento Foi um A340 primeiro Agora desde 28 de julho começamos com o 777-7300 E antes? Antes também tínhamos 777-7300 Mas só para um ano tínhamos Airbus 340 Temporalmente Só continuamos com o 777-7300 Em últimos dois anos começamos o voo para Buenos Aires também Só estamos uma aerolínea do Brasil Sentimos o brasileiro acompanhar agora Porque temos diário voo São Paulo-Istambul, diário voo Buenos Aires Com o melhor condições, com o melhor preços Não precisa falar, mas com o melhor serviços Eu sou suspeito, Atagum, porque nós experimentamos, viajamos de Turkish É fantástico o atendimento, a gastronomia, enfim A companhia aérea foi eleita pela terceira ou quarta vez? Quarta vez como a melhor companhia aérea da Europa Exatamente Além de outros prêmios A gente recebeu também pelo Airbus como o melhor excelência operacional Tem vários prêmios É, exatamente, classe executiva a gente ganhou premiação A melhor prêmio é a Economy Que é a Comfort Agora vocês tem a Comfort Exatamente Que já está funcionando nessa rota Istambul-São Paulo-Buenos Aires Buenos Aires, exatamente A gente tem essa rota, a Comfort E ela combina com outras Comforts de outros 777 saindo de Istambul para a Ásia Então você pode viajar de Comfort o mundo todo? Quase que o mundo todo Eu não diria o mundo todo, mas quase Pode ficar na sala VIP lá de Istambul também? Ah não, com a Comfort não Mas aí, olha só Se você viajar três ou quatro vezes para Istambul E ter o programa de milhares da Turkish Miles and Smiles Você já é elite Aí você já pode acessar a sala VIP Está vendo? Não precisa de muita coisa E também as outras da Star Alliance Também, você pode acumular pontos com as outras companhias aéreas da Star Então todas elas você consegue entrar na sala VIP também Vamos deixar o endereço eletrônico da Turkish que está aparecendo aqui Você obter mais informações Como a Rebeca disse, o Atagum Os preços dos tickets, dos bilhetes são muito acessíveis Vale a pena você conferir Nós temos aí agora esses meses de outubro e novembro Que são meses bons para viajar, né Rebeca? Sim, são Novembro principalmente é baixa temporada Então é uma oportunidade As tarifas são mais em contas Então dá uma olhada no nosso site Procura seu agente de viagem e vamos voar com a Turkish A Rebeca Medos, gerente de marketing e vendas da Turkish E o Atagum Kutluyuksel Que é o diretor-geral Que implantou a Turkish aqui no Brasil E gostou desse país, né? Adoro, adoro Agora adoro Eu estava muito cansado em primeiro ano Porque eu tinha que fazer muitas coisas Para começar o trabalho para estrangeiros Que não falam nada em português Não conheço muitas pessoas no país Mas agora eu adoro Porque eu gosto de morar em um país que todo mundo é feliz Essa reputação dos brasileiros no mundo É um país dos felizes pessoas Só por isso eu sou feliz também Morar aqui no Brasil Morar aqui no Brasil Morar aqui no Brasil